Estou passando para desejar feliz 6 anos para essa empresa que impacta positivamente a vida das pessoas com mais de 50 anos. Dentro da nossa comunidade a gente tem pessoas das mais variadas idades e isso mostra o quanto lutar uma causa não quer dizer que se limita só a esse público. Então eu sou muito feliz de fazer parte dessa comunidade, dessa empresa e que venham muitos mais anos aí para a gente conseguir continuar a luta nessa causa. Parabéns Morris, parabéns equipe espetacular que a cada evento nos surpreende com convidados mais que especiais, conteúdo relevante, parcerias. Parabéns, obrigada por nos levar com vocês nessa linda jornada que é envelhecer no Brasil. Parabéns Maturi, parabéns pelo teu sexto aniversário. Como é que é possível que com apenas 6 aninhos tu te tenhas tornado a comunidade mais madura que eu conheço. Por isso os meus 10 parabéns vão para as pessoas especiais que fazem da Maturi um ecossistema que agrega, que une, que acolhe, que apoia uma geração bem peculiar. Parabéns e obrigado a Maturi. Olá, eu sou a Rita e quero cumprimentar a Maturi pelo aniversário de 6 anos muito bem-sucedidos, que venham mais e mais anos de trabalho, sempre com muito sucesso, com energias renovadas e novos projetos. Estou passando por aqui para cumprimentá-lo pelos 6 anos de existência da Maturi. Parabéns a todos os Maturis que fazem parte de toda essa diversidade etária. que continuem colaborando e engajados. Parabéns a todos. Parabéns pelos 6 anos dessa empresa maravilhosa que eu tenho orgulho e a felicidade de trabalhar todos os dias com um time maravilhoso e com vocês que fazem parte dessa jornada, desta causa maravilhosa. Pessoas dedicadas para que a gente possa fazer uma revolução todos os dias para a gente ter uma sociedade muito mais inclusiva. Então, Maturi, que venha muito mais pela frente. Parabéns! Um feliz aniversário para a Maturi. São 6 anos de informação, 6 anos de capacitação, 6 anos de colocação e eu tenho muito orgulho de ser embaixadora da Maturi. Então, Maturi, parabéns! Que venha muito mais 6, 60 e por aí. Tá bom? Grande beijo! Olá, pessoal! Malves, gestora da comunidade Maturi aqui, passando para desejar um feliz aniversário de 6 anos para a Maturi. Eu fico muito feliz de fazer parte desse time e dessa história e de poder compartilhar e conviver com vocês, Maturis, diariamente lá no nosso grupo no Facebook e no Telegram. Que venham muitos outros anos de vida para a gente comemorar juntos. Parabéns! Olá! Eu sou Andréa Tenuta, Red Comercial da Maturi e eu vim aqui parabenizar a Maturi pelos 6 anos de mercado. Voa, Maturi! Muito orgulho de fazer parte dessa história. Vamos todos juntos nessa? Valeu! Parabéns, Maturi! Parabéns pelos seus 6 anos. Continue crescendo, se desenvolvendo, estimulando, assoprando brasas de todos nós, Maturis e de toda a sociedade. Viva! Parabéns! Muitos, muitos anos de vida. Olá! Estamos em festa e estou muito orgulhosa de poder fazer parte dessa grande celebração, nesse momento histórico, dessa trajetória que venho acompanhando desde o começo. Parabéns, Maturi! Parabéns, equipe!